As Santinhas As Santinhas As Santinhas As Santinhas Maria 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 Era uma chica líquida, cabela satisfeita que todo mundo aceitava E a sua cabeça, seu corpo de diosa La tirada do momento de toda essa mirada de tanta coisa Maria, com sua cara de menina, ela tos citando os corações Maria, pela nova alegria, ela tos citando mil sensações Maria, quando passa Maria, todos se cantam com emoção Maria, 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 Maria Maria, 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 Maria Maria, 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 wireta-ho Se inscreva no canal